Está com dúvidas sobre como criar seu e-mail profissional? Nós te ajudamos! Vamos lá! Primeiro, acesse o sistema em www.painel.cloudalgartelecom.com.br e coloque seu usuário e senha. Este é o seu painel. Vá até o menu lateral e clique em E-mail profissional. Aqui, você pode visualizar as suas informações de e-mails, como quantas contas o seu plano permite criar. Um pouco mais abaixo, nessa mesma tela, você encontra a parte de Usuários, onde irá criar seu e-mail profissional. Clique em Adicionar usuário. Preencha nome, sobrenome e escolha a função de usuário ou administrador. Depois, coloque um e-mail para recuperação de senha e notificações diversas. Você pode optar por uma conta pessoal. Ao escolher a função de administrador, é preciso preencher informações de endereço e telefone. Desça até o final da página e clique em Próximo. Agora, você irá escolher seu endereço de e-mail. Digite o usuário que desejar. Dê preferência ao seu nome e sobrenome. Depois, clique em Próximo. Mantenha as informações de backup como estão. Nessa tela, não é preciso fazer nada. Apenas clique em Concluir. O último passo é ativar a conta de e-mail que você acabou de criar. Para fazer isso, clique em Ações e Atribuir caixa de e-mail. Clique em Atribuir e pronto! Seu status irá ficar verdinho e isso significa que seu e-mail já está funcionando. Você pode acessar sua caixa de entrada pelo site ou aplicativo. Seu login e senha serão enviados para o seu e-mail pessoal cadastrado. Agora, é só continuar alavancando seus negócios. Quer saber mais? Acesse algartelecom.com.br barra presença digital.